Surf rock ou surf música é um subgénero do rock associado à cultura do surf, particularmente no sul da Califórnia. Cone de Tchau. Tchau. O surf rock tem como origem estilísticas o rock and roll e a cultura do surf. Tchau. 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 O surf rock foi especialmente popular de mil anos. De 1962 a 1964 em duas formas principais. Tchau. 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 Tchau.